Fala galera de boa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Mano, hoje eu vou estar fazendo aqui uma análise sobre esse teaser aqui Que é um teaser aí do evento ao vivo, tá? Que foi vazado E nós vamos estar analisando várias coisas que tem nesse teaser Inclusive um suposto novo mapa, beleza? Lembrando que eu não sou vidente, tá rapaziada? Essas são teorias Mas mesmo assim eu espero que vocês curtam Não se esqueça também de deixar aquele seu like se você gostar Se inscreva no canal, compartilha e só bora, né galera? Então mano, pra começar, esse é o teaser, tá rapaziada? Comentei o que vocês acharam E agora vamos para uma análise A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, olha Aqui no canto da imagem, como vocês podem ver rapaziada Nós temos um cubo Que lembra muito o cubo Kevin Principalmente porque parece que tem umas runas nele E mano, nós já temos vazamentos É easter egg no show da Ariana Grande Do cubo Kevin Então sim rapaziada Provavelmente tem uma chance do cubo Kevin Vim pra próxima temporada Talvez ele só chegue mais perto Quando for no evento de Halloween Mas que ele vai chegar Tem uma chance sim E rapaziada Talvez fique um pouco branco em volta da imagem Mas isso é pra não perder tanta qualidade a imagem, tá? Por isso que vai ficar meio fundo branco às vezes, ok? Mas vamos para a próxima coisa Que é basicamente esse cantinho do teaser Como nós podemos ver, tem meio que um mapa Pelo menos eu associo isso com um mapa Parece ser um mapa um pouquinho mais curto Mas talvez seja o mapa da temporada 8 Nós não conseguimos ver muita coisa nesse mapa Mas por ele ser um pouco curto Pode ser um mapa aí de mundo aberto Que pra quem não sabe A Epic já tem uns vazamentos Que a Epic tá trabalhando Em um modo de mundo aberto Até um mapa de mundo aberto Então pode ser esse mapa Que seja um mapa de mundo aberto Porém, eu acho que não Acho que eles não iam fazer isso No teaser da próxima temporada Mesmo tendo chance Acredito que pode ser só um mapa comum Ou, né, como vocês sabem Epic sempre esconde algumas coisas Pode ser o próximo mapa da nova temporada Mas não sei Comentem se vocês acharam isso parecido Com o mapa também E, rapaziada Aqui por último, né É um negócio que provavelmente Todo mundo reparou Que são as bombas Como vocês podem ver Tem várias bombas aqui, tá Envolta aí de colheita E essas bombas Quando os aliens abduzirem, né Já que a doutora Iswani sabe Provavelmente deve saber Que os aliens vão abduzir colheita A doutora Iswani colocou várias bombas E quando eles abduzirem com o Exo Basicamente a nave explodirá Esse é o pano da doutora Iswani Só que a gente só vai saber Se vai dar certo No evento ao vivo Que parece que será Terça-feira, não Domingo, tá Às 5 horas Pelo que eu vi, tá, rapaziada Pelo que estão falando Eu não abri meu jogo ainda Então eu não sei Eu não vi o contador Mas deve estar disponível o contador Lá no lobby já, ok E, galera Quem sabe ainda Eles não recebam até Um item, né Essa bomba Como uma arma, um item Na próxima temporada Pode ser meio aleatório Eu posso estar viajando Na maionese E tudo isso Mas talvez Isso seja um novo item Uma bomba, tá ligado Que pode estar chegando Na próxima temporada Talvez sim Talvez não Mas não sabemos, tá, galera Se der ainda Vou ver se meu jogo atualizou Eu coloco uma foto da contagem Mas se não Falou Eu vou ver se meu jogo atualizou